leviev ai meu deus gente caralho essa parte aí se me permite fazer parte da promo não não é senhor pode ser sua mãe ela te adotar te plantar você andar no r34 dela e te mamãe ama mamãe cuida ele já tá manjado viu hein ela ela tá dando um passo maior viu ela tá me dando amor carinho tem dinheiro alô mas não é você nessa confusão aqui de divã preta não né não não agora teste da praia isso vai esquecer a porra do meu irmão vai apagar o número dele histórico esse rp tá aí na costa vibrou assistir esse rp sabe o que tinha que acontecer com vocês dois agora apanhar de chinelo a voadora você não vai me carregar igual uma criança pequena eu vou te carregar sim porque você tá muito mal criado olha o que você tá fazendo você tá muito mal criado agora eu te dou um abracinho eu tenho que chamar de irmã agora eu quero te considerar minha irmã ser minha irmã já não tem mais ninguém lá fora hein boa mas eu aceito ser seu filho que sujo seu filho o que é isso eu ia ter que facar mais uma pessoa hoje espera se eu não aceitar sempre facar ele botou o nome mas no ponto então não tira o braço tenta marchar ele botou o ponto ele botou tá preparada tá tá vai mano a cabeça todo mano esse foi muito bom velho não dá foi muito bom esse dia obrigada mariana e moura pela sua subizada amor muito obrigada a mãe vai matar minha mãe vai me matar pode quebrar porra meus filhos caralho tá maluco o caralho batendo cd viu você perguntei alguma coisa seu filho da p*** não dragona sequestrou meu filho filho da pimenta passa esses filhos da p*** até no inferno caralho 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 quando eu comecei o pessoal primeiro dia eu sabia que era tiro de esperança uma pessoa você é louco ainda falei pra vocês que era pra vocês parar de reclamar que a gente ainda ia sentir saudade pra caralho de tudo que tava acontecendo velho certo alça ronalha 3 10 10 12 12 shorts 15 ın